Na noite do lançamento, casa cheia. Música regional. Orquestra de violeiros de Jatai. Emoção dos Netos Unidos. Somos um, porque o amor é maior. Assim foi o lançamento do livro Congada, que conta histórias da família Severino na região de Jatai e Itarumã. Começou em grupo da família no WhatsApp e se tornou realidade. São contos e causos regionalistas, saudosistas, divertidos, contados pelo avô do autor, Vitor Severino. É muita emoção. A gente tentou trazer a história de Jatai, lá da cidade de Itarumã, juntar com muitos contos regionalistas e saudosistas da região e trazer isso à tona hoje. A gente começou todo esse livro através da modernidade, do WhatsApp, mas retornando lá atrás no saudosismo e no regionalismo das décadas de 50, 60, 70. Foi, assim, uma atividade muito prazerosa e que deu muito prazer retomar essas histórias e trazer à tona hoje, na modernidade de hoje, essas histórias aqui da região. A gente presenteou toda a Escola Caminho da Luz com toda a renda do livro. Então, toda a renda do livro, tudo que houver de venda do livro, vai ser revertido para uma sala de música que vai ser criada aqui na Escola Caminho da Luz, para que a gente possa oportunizar para as crianças da rede municipal de ensino uma iniciação musical. A gente acredita que, quando uma criança pode desenvolver os talentos que Deus deu para ela, ela se torna um adulto mais feliz. Nós estamos, assim, imaginando que o livro é um livro regionalista, é um livro saudosista, é um livro que foi feito com muito carinho, ficou um material muito bem feito, a parte de impressão, e a gente acredita que, além desse material, ainda tem uma literatura muito rica para divertir todo mundo, além de ajudar nesse projeto social. A Secretaria de Cultura apoiou o evento. É um bom livro, é um livro regionalista, que conta causos relacionados a Jatai e também ao município de Itarumã, quando era ligado a Jatai. Então, ele faz uma viagem pelo tempo. O Vitor foi muito inteligente. Ele pegou duas comunidades para poder trazer para o seu livro Congada. E a família Severino, ela é histórica em Jatai, principalmente o Congo, que era um acordeonista, um músico, e com filhos que gostam da música, outros até músicos, e agora o escritor nos prestigiando com esse livro, que nós vamos ler direitinho e vai enriquecer as nossas instantes. A diretora da Escola Caminho da Luz, Jorgeana, que é neta do Congo Severino, expressa sua dupla alegria, pelo livro e pelo presente da renda para construir a sala de música na escola. A importância é muito grande e para mim é um motivo de dupla alegria. É um livro de contos e causos onde o personagem principal é meu avô, o autor é um primo, que doou toda a renda do livro para a Escola Caminho da Luz construir uma sala de música para atender as crianças da escola. Então, para mim, eu estou duplamente feliz, triplamente, nem sei dizer, porque é um projeto especial, alegre, em qual a escola foi agraciada e minha família é também reverenciada através dos causos e contos onde o personagem principal é meu avô. A renda do livro tem um destino especial. Nós vamos organizar, fomentar e equipar uma sala de música onde ensinaremos as crianças a tocarem instrumentos, a aula de canto, as artes do geral também. Olha, quem não pôde comparecer aqui no lançamento, a escola estará vendendo esse livro e pode nos procurar porque estaremos à disposição. A venda permanece, o evento lançamento é hoje, mas a venda permanece.